Onde eu tive e pensei, meu Deus, um anjo, uma babaca, pra te amar de madrugada. Onde eu não choro, rapaz? Desenvolta, ó o pessoal de Veracruz, eu não presença. Desenvolta, ó o pessoal de Veracruz, eu não presença. Você vai me amar, parabéns, é como se me agarrar. Você que sonhou minha vida, você que te ajudou no meu coração, que te chorar. E me deixando ver com você, eu sei que o sonho de palavra é para o maestro. Você que sonhou minha vida, você que sonhou minha vida, você que sonhou minha vida, você que sonhou minha vida. Onde eu tive e pensei, meu Deus, um anjo, uma babaca, pra te amar de madrugada. Onde eu tive e pensei, meu Deus, um anjo, uma babaca, pra te amar de madrugada. Onde eu tive e pensei, meu Deus, um anjo, uma babaca, pra te amar de madrugada. Onde eu tive e pensei, meu Deus, um anjo, uma babaca, pra te amar de madrugada. Onde eu tive e pensei, meu Deus, um anjo, uma babaca, pra te amar de madrugada. Onde eu tive e pensei, meu Deus, um anjo, uma babaca, pra te amar de madrugada. Onde eu tive e pensei, meu Deus, um anjo, uma babaca, pra te amar de madrugada. Onde eu tive e pensei, meu Deus, um anjo, uma babaca, pra te amar de madrugada. Onde eu tive e pensei, meu Deus, um anjo, uma babaca, pra te amar de madrugada. Onde eu tive e pensei, meu Deus, um anjo, uma babaca, pra te amar de madrugada. Alô, Caciana! 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 Caciana! Alô, 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 Caciana! Música 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 Música